Começa agora, Popo na Encruza Começou! Aqui é Douglas Rainho e meu trauma foi ler o tal da física na faculdade. Jesus! Vamos largar a mão de ser ignorante. Olá pessoal, aqui é o Luiz Guenca e o tal é igual ao Corinthians, preto no branco. Que delícia, gente, olha isso. Esse programete aqui, número 71, gente, quem aguenta mais esses programas? Eu não aguento mais você não, eu não aguento mais você não. Que isso, Douglas? Fora Rodrigo, hashtag fora Rodrigo. Vamos entrar com o impeachment do Rodrigo. Você não, Luiz, não fala não, Luiz. Luiz Henrique, para com isso. Pessoal, é o programa aí, perdi até o pique. 71! E programete sobre taoísmo, mais depois dos recadinhos do Luiz Henrique. Lecados do japonês, né? PANZAI! Olá, cidadãos e cidadãs desse mundo maco-bístico. E que rufem os tambores, estamos de volta com mais um programete maravilhindo da podosfera. Como vocês podem perceber, esse programa foi gravado, pois o nosso convidado tem uma agenda bem complexa e ele foi incrível em conseguir uma janelinha e encaixar a gente. Garanto que nenhum programa foi onde nós fomos. E talvez não, talvez sim, talvez, talvez. Mas, nossos recados, vamos lá. Pontos de Terreiro 2 está tomando forma. Já recebemos algumas histórias, mas queremos cada vez mais. Manda lá pra gente o seu conto de terreiro. O seu conto sobrenatural no nosso e-mail marotíssimo. Contato arroba perdido ponto co. Aguardamos o seu contatinho lá, beleza? E você, já fez a sua encomenda do eixo usada? Ainda não? Então, é o seguinte. A Book 2 está fazendo por demanda. Calma, não é uma demanda para vocês. É sob demanda. Agora você pode adquirir o nosso bestiário em lojas online, como Americanas, Submarino, Shoptime, Casas Bahia, Extra e Ponto Frio. Corre lá e adquira já o seu exemplar. Nossas redes sociais, pra quem não conhece ainda, estão aí. Facebook, que é facebook.com barra papo na encruza, twitter.com barra papo na encruza, instagram.com barra papo na encruza e o nosso e-mail maroto, contato arroba perdido ponto co. Beleza? Agora, você gosta tanto da gente e quer nos ajudar? Tem várias formas que você pode fazer isso. A primeira e a melhor forma é compartilhando nosso conteúdo nos seus grupos de Facebook, no seu Instagram, com a galera do seu WhatsApp e até mesmo aquele boca a boca usando a máscara por causa do Covid. Chama a galera pra nos seguir e nos prestigiar. Quer ajudar de outra forma? Temos sistemas de apadrinhamento para você nos ajudar com o valorzinho mensal e manter as coisas funcionando aqui no reino da Umbralândia. Acesse o site lá, www.catarse.me barra papo na encruza e também pelo PicPay, picpay.me barra papo na encruza. Quem quiser ajudar e obter conhecimento, temos o nosso blog lá, www.perdido.co. Temos os cursos do Roy, da Luciana e do Douglas Rainho. Lá tem uma listagem disponível e nos grupos Papo na encruza para você arrasar e estudar. Inclusive, o pai Dodô fez um workshop sobre o uso de cristais na Umbanda e a galera adorou, pedindo para ele disponibilizar a gravação. Desta forma, está lançado o workshop lá no Perdido EAD sobre essa incrível prática com cristais. Você pode entender como relacionar os cristais com o axé dos orixás, como entender a sua frequência vibratória e várias propriedades das pedras e minerais, além de várias práticas e umas macumbinhas usando as pedras. Agora, se você está querendo ficar descoladão com a nova moda da macumba, entra em nossa loja com estampas exclusivas do PNE. É galeriapix.com.br barra papo na encruza. E para conhecer mais os trabalhos do Roy e da Luciana, vai lá no Instagram deles, segue eles também. O do Roy é arroba Roy Mesquita. E da Luciana, arroba Lucy Fidelis. O Lucy é com Y, beleza? Todo tipo de ajuda que tiver para a gente é bem-vindo. E agora, vamos para a Otau. Otau o quê? A Otau. Ok. Bom, pessoal, antes de começar, sempre tem aquele textinho maruco. Mas não está faltando alguma coisa? Está faltando o quê, Lu? O momento da nossa diva, né? Ah, então vamos colocar o momento da nossa diva. Esse é o momento para agradecer você, sua linda, sua maravilhosa, a definição da perfeição em forma de pixels. Em todas as encruzas da vida, passei e não encontrei alguém como você. Só você, nossa diva, nossa musa, nossa deusa, Luana, Tobias e Ticava. Esse é um programa para vocês, como todos os demais. Nossa apoiadora na categoria Exu Chama Dinheiro. Muito obrigado por nos permitir estar aos seus pés. Me pisa, me pisa, me pisa, nossa deusa. A via dos opostos. O movimento do tal nasce dos opostos. A fraqueza é o meio por onde ele se manifesta. Todas as coisas nascem do ser e possuem o nome. Mas o ser nasce do que não tem nome. Sejam bem-vindos, pessoal, aqui no programa 71 sobre taoísmo, com um convidado super importante aqui para a gente, para trocar uma ideia conosco. Wagner Canalonga, seja bem-vindo, Wagner. Obrigado, Roi. Obrigado. Agradeço a você, Luciano. O Douglas também pelo convite, né? E vamos compartilhar um pouquinho. Isso. Ô, Wagner, você pode se apresentar aqui para o pessoal, para eles saberem com quem que eles estão ouvindo? Ah, tá legal. Então, como o Roi falou, meu nome é Wagner Canalonga. Eu sou sacerdote taoísta e sou regente da Sociedade Taoísta em São Paulo. Lá eu dou aulas de meditação, de filosofia taoísta, de I Ching, que é o livro das mutações. Eu coordeno as práticas lá com os iniciados, os rituais que a gente realiza regularmente, quer dizer, realizava antes do isolamento, né? Mas quando a gente sai do isolamento, a gente volta a fazer os rituais lá no tempo, né? Ótimo. E tem várias atividades lá na sociedade onde eu faço os meus atendimentos profissionais também. Eu faço atendimento com o oráculo do I Ching, também faço atendimento de acupuntura e atendimento de astrologia chinesa, uma astrologia polar chamada Ziu Eidou Su. Eu sou psicólogo também, mas como já tem um monte de atribuições lá na sociedade de dirigir a instituição e dar um monte de aulas, fazer os atendimentos outros, né? Eu não tenho feito tanto atendimento de psicoterapia, mas tem formação em psicologia também. Que legal. Ô Wagner, uma pergunta. Desde quando você frequenta o taoísmo? Caraca, deixa eu ver aqui. Você pode falar assim, há pouco tempo, há bastante tempo, não precisa falar data específica, né? Pouco, bastante, assim. Na verdade, meu primeiro contato com o taoísmo acho que foi através do I Ching, né? Eu estava no último ano da faculdade de engenharia, que fiz engenharia de alimentos também na Unicamp, né? Certo. E isso foi em 91, eu comprei o meu livro do I Ching e do Richard Wilhelm, né? E já naquele momento eu comecei a fazer as consultas, como dizia lá, como explicava lá no livro. E desde o início já tive uma relação, assim, muito fluida com o I Ching. Já gostei, já me encantei, né? E daí, no final de 91 eu me formei, em 92 eu vim para São Paulo. E em 93 eu comecei a treinar a Taíche Chuan. E daí lá na escola onde eu treinava a Taíche Chuan, o professor ensinava I Ching também. Daí comecei a estudar I Ching. Eu nunca pensei que eu poderia estudar I Ching no Brasil, né? E daí comecei a estudar I Ching. Fui me encantando com todo aquele caminho. E daí teve uma hora que, em 95, eu conheci o mestre Wulgicheng, que foi o fundador da Sociedade Itaústa do Brasil. Aí me encantei de ver, né? E quando eu descobri que eu podia estudar acupuntura aqui no Brasil, aí eu decidi largar com os caminhos anteriores, né? Que eu tenho engenharia de alimentos, mas também não trabalhei na área, né? Entrei como trainee num banco multinacional, era o Banco de Boston, né? Mas também não era a minha praia. E daí nesse ínterim me encontrei aí nos caminhos do taoísmo, em 95, quando eu conheci o mestre Wulgicheng. Aquilo foi muito forte pra mim. E foi em 95 mesmo que eu saí do banco, né? E comecei toda a minha trajetória aí de migração, para essa área onde eu estou agora, né? E depois, quando eu fui fazer o curso de acupuntura, fiz um curso, fiz outro curso, fiz mais um curso, e daí fui fazer a faculdade de psicologia também. Então, eu passei um tempão estudando aí. Ah, com toda a cultura, né? Nunca para de estudar. Ah, não para. Não, no taoísmo não tem parar de estudar, né? Você estuda a vida inteira, né? E aí, assim, em 99, eu me iniciei no taoísmo com o mestre Wulgicheng. E aí, logo em seguida, ele começou um seminário para a formação de sacerdotes. Aí eu fiz o seminário e fui ordenado sacerdote em 2003. lá com o mestre Wulgicheng. Em 2004, ele faleceu. E depois, em 2006, eu fui com outros dois amigos da sociedade taoísta lá em Taiwan, onde a gente passou por um treinamento intensivo e fomos ordenados sacerdotes no nível acima para dar continuidade aqui ao trabalho no Brasil, né? Ah, que legal. E tem ainda como alguém ser sacerdote de taoísmo aqui em São... Vou falar em São Paulo, né? Com você, no caso. É, então. Atualmente, a gente não está com formação de sacerdotes, né? Então, tem o templo aqui em São Paulo. Tem um templo lá no Rio, que é regido pelo Hamilton Fonseca Filho. Mas a gente, atualmente, não tem a formação de sacerdotes, não. Ah, tá. E, né, é bastante curioso, né? Essa formação sacerdotal, né? Aqui em São Paulo, né? Foi como você falou, estudar coisas aqui. Sem ser no Brasil. Quando eu fiz a minha formação, né? A gente fazia lá no Rio de Janeiro, né? O mestre Shein vinha para cá uma vez por mês, dava um seminário intensivo no fim de semana, mas não era para a formação de sacerdotes, era para leigos, né? E quando ele montou o seminário, era lá no Rio. Daí eu também ia lá uma vez por mês. Passava o fim de semana todo lá com o pessoal, treinando e mais as aulas dele aqui. E mais... Na época eu já estava dando... Já dava aula de Xing também, né? De Tai Chi, Ticom. Então, já estava lá no caminho, né? Já estava bastante tempo naquilo, né? Respirando aquele ar ali, né? Muito legal. Pois é, pois é. Ô, Wagner, uma pergunta bem fácil aqui para você. O que é o taoísmo? O taoísmo é uma tradição espiritual de origem chinesa, né? E, assim, é muito antigo. Nosso mestre Shein costumava falar que o taoísmo é uma tradição ancestral. Não tem um patriarca fundador. Ela surgiu espontaneamente a partir da experiência, da reflexão de inúmeros mestres ao longo do caminho. Então, a gente faz referência a mestres de uma era mitológica, né? A gente fala de um mestre chamado Puxi. Segundo a tradição, seria de uns 7.500 anos atrás. Caramba! O imperador amarelo, uns 5.000 anos atrás, né? O Lao Tzu, uns 3.000 anos atrás. Então, tem algumas pessoas que consideram o Lao Tzu, que foi quem escreveu, quem escreveu não, quem ditou, né? O Tao Te Ching, que é o livro do caminho da virtude. Tem algumas pessoas que consideram, algumas linhas que consideram o Lao Tzu como sendo o fundador do taoísmo. Mas, na nossa linhagem, na verdade, o taoísmo não tem um fundador. Ele surge espontaneamente a partir dos caminhos de inúmeros mestres ao longo da história, né? E dentro dessa tradição espiritual, você tem todo um pensamento filosófico originado da observação, da natureza, do homem. Você tem o desenvolvimento do que a gente chama de artes de sabedoria, que são técnicas, ferramentas desenvolvidas pelos mestres taoístas para ajudar a gente a se harmonizar com o céu, a terra, a natureza, os ambientes, com a gente mesmo, com os outros seres, né? Que é a grande busca dos mestres taoístas. E, a partir dessa filosofia, a partir dessas artes de sabedoria, também se desenvolve todo um caminho religioso também, uma maneira de você se integrar com as forças misteriosas da natureza, né? O taoísmo, ele é conhecido como tradição do mistério, né? Porque os mestres taoístas valorizam muito o mistério, aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não enxerga, não entende, não explica, né? Mas, assim, não é que valoriza mais o mistério do que o visível. Valoriza o mistério tanto quanto o visível. No pensamento taoísta, a realidade em que a gente está inserido, ela é formada pelo que a gente vê, entende, enxerga, explica, e aquilo que a gente não vê, não entende, não explica. Então, é o iam, que é o claro, que é o entendo, e o yin, que é o mistério. Os dois juntos é que formam unidade. E os mestres taoístas, tentando se harmonizar com essa naturalidade que envolve o visível e o misterioso, eles reverenciam o mistério tanto quanto reverenciam o aspecto visível da vida, né? Então, aí se desenvolve uma série de práticas místicas, de rituais, se desenvolve toda uma teologia, para que a gente possa também entrar, através desses instrumentos místicos e mágicos, a gente entrar em harmonia também com o aspecto do que a gente não vê na nossa existência. Olha, que maravilhoso, muito bom. Aqui, então, a gente pode falar que eu já vi pessoas falando assim, não, taoísmo é filosofia, outras falando assim, é uma religião. Qual é a sua visão nisso? Então, o taoísmo, ele pode ser vivido como uma filosofia, pode ser vivido como uma religião, pode ser vivido como filosofia e religião, né? Na verdade, o taoísmo tem tudo isso dentro, né? Originalmente, o nosso mestre, o mestre Shen, falava que, originalmente, o taoísmo tinha tudo isso junto. Então, a filosofia, as artes de sabedoria e a religião era tudo uma coisa só, não era separado. Mas aí, na história chinesa, você teve duas grandes revoluções, que foi a Revolução Comunista e a Revolução Cultural, e que eles abafaram a religião, não era aceita a religião. Então, assim, os religiosos foram perseguidos e a religião foi impedida de ser exercida. Mas a filosofia continuou e as artes de sabedoria também, muitas das quais são artes de práticas de exercício, que a gente chama de Qigong, são práticas para o cultivo da saúde e da longevidade, que faz bem para a saúde. Então, isso tudo continuou, né? Mas as práticas religiosas... Exatamente, né? E, assim, o taoísmo é uma tradição que fala para a gente se adaptar à circunstância em que a gente está. Então, se você está numa circunstância em que a religião é impedida de ser exercida, tudo bem, então, sem a religião, eu sigo praticando o que dá, eu sigo filosoficamente seguindo os preceitos do taoísmo e sigo fazendo as minhas práticas de Qigong, sigo fazendo a minha harmonização de saúde através da medicina chinesa, sigo estudando estratégia, sigo estudando o I Ching, até usando o I Ching como um oráculo ou como um guia filosófico também, sem que necessariamente eu demonstre um caminho religioso. Posso fazer isso de uma maneira muito discreta, muito reservada, sem que ninguém perceba. Essa é uma das perguntas ali também. Você consegue praticar o taoísmo nessa forma, como uma coisa, você solitário, sem precisar ter mais pessoas? Claro, você precisa de um mestre, de uma pessoa para te levar num caminho, né? Olha, isso aqui é legal, isso aqui não é, tal. Mas você sozinho, você consegue fazer essas práticas? Sim, o que acontece quando a gente faz sozinho, fica mais árido, né? Quando a gente tem outras pessoas fazendo, a gente compartilha o caminho, fica mais divertido, fica mais harmônico, exatamente, troca de experiência, um dá força para o outro, né? Porque quando você está sozinho, às vezes você vai tendo compreensões e experiências que não tendo com quem compartilhar, você passa a ter uma falta de referência, né? Para ver, de repente, você pode começar a achar que, não, esse caminho está errado, esse caminho não é para mim, eu não estou tendo resultado e tudo mais. Então, quando você tem também referências compartilhadas com outras pessoas, isso ajuda no caminho de todo mundo, né? Mas, assim, você aprendeu as técnicas, você estudou, tem acesso aos textos e quer praticá-los, você consegue praticar, né? Agora, tem algumas práticas que, para você fazer, é importante que você tenha um mestre próximo te acompanhando, né? Um mestre experiente te acompanhando. Algumas outras são mais inofensivas, né? E aí a gente tem uma... Por exemplo, lá na Sociedade Itaúísta, toda segunda a gente ensina, a gente pratica a meditação. Você já foi lá, né, Roy? A gente fez a meditação e a meditação que a gente ensina abertamente, ela é inofensiva. Eu falo que, assim, se você fizer errado, o máximo que acontece é você perder tempo. Mas nem isso perde. Nem isso perde, porque, assim, você dá uma relaxada, né? Agora, tem outras técnicas que, se você faz errado, aí pode dar problema. Pode dar problema de saúde, pode dar problema psíquico, pode dar vários tipos de problema, né? Caramba! E esse tipo de prática é importante você ter orientação, você está sendo acompanhado, né? Ô Douglas... Oi! Você reparou um padrão das tradições ancestrais nisso? Onde? Totalmente, cara. Totalmente. parece que as coisas mudam de espaço geográfico, né? Mas o núcleo, né? O cerne daquilo ali permanece, né? Eu estava estudando essa semana mesmo, eu estava estudando sobre o Paulo Mayombe, né? Uma prática de magia e de religiosidade de Cuba. E eles falam muito sobre a tradição congolesa, né? E praticamente o Wagner falando aqui sobre o Tao, eu estava vendo o pessoal na África fazendo a mesma coisa, entendeu? É muito engraçado, muito engraçado. Curioso, né? Curioso. É uma coisa engraçada, né? Do que o Douglas estava falando, essas similaridades, né? Com a cultura africana. O Hamilton, lá do Rio, ele antes do taoísmo, ele também foi da Umbanda, né? Ele aprendeu muita coisa da magia da Umbanda e quando a gente foi lá para Taiwan, foi engraçado porque a gente estava lá nos rituais, os mestres ensinando algumas coisas lá e fazendo um ritual e teve uma hora que durante um ritual o mestre começou a fazer uma oferenda aí o Milton falou para a gente nossa, isso daí é tão parecido com o que a gente fazia lá na Umbanda, assim, só falta ele agora fazer tal, tal, tal com o outro. O cara fez exatamente o que ele falou. Claro mesmo! Igualzinho! O Douglas, ele bate bastante nessa tecla aqui, Wagner, do ancestralidade, a gente tem que respeitar isso. É. Porque quando você respeita o seu ancestral, você tem fundamentos. Sim. Os princípios do mestre Woodsheim, né? O mestre Sheim, quando ele ia estudar alguma coisa, ele não estudava, ele só se aprofundava e ele tentava buscar a origem. Ele tentava ir o mais antigo possível para encontrar a origem daquele ensinamento, daquele conhecimento. Ele falava que na origem está a raiz, né? E da raiz você consegue extrair a coisa mais autêntica. Eu sempre parto do princípio de que uma tradição, se ela é executada durante tanto tempo, foi um conjunto de práticas que alguém testou a exaustão e que funciona. Porque o que não funciona já foi abandonado no decorrer do caminho. Sim. Praticamente estaria reinventando a roda, tentando acrescentar coisas que não fazem parte daquela tradição em si, né? Adequar ao mundo moderno é uma coisa, agora reinventar a tradição é exagero para mim. É, não, é só puxando esse último fio é que realmente a ideia desse algo que vem do ancestral, mas que se adapta ao momento em que está presente, né? Então talvez tradição de linhagem, né? A tradição de linhagem é o mestre aprendeu alguma coisa com o mestre dele, daí ele ensina para o discípulo, aí o discípulo vira mestre, daí ele passa para o outro discípulo e esses ensinamentos vão sendo passados de forma viva, né? Dentro da linhagem. Nessa transmissão tem um aspecto do ensinamento que é como se fosse a medula do ensinamento, aquilo segue a essência é a mesma que vem desde os tempos ancestrais. a forma como aquilo é utilizado, traduzido para o momento e para a circunstância que a pessoa está vivendo, isso se adapta, mas a essência ela segue viva, né? Isso é importante. Ô Wagner, eu já vi a galera da magia, principalmente, que a gente tem bastante contato, né? Eles falando assim dos sete mortais, eles fazem parte do taoísmo, né? Então, no taoísmo a gente são oito seres assim, que na verdade na cultura chinesa os oito imortais são até figuras reverenciadas como se fossem até super-heróis. Então, crianças, eu ouvi as histórias dos oito imortais como super-heróis, né? E esses, você tem histórias desses imortais realizando feitos, enfrentando fantasmas, demônios, né? E dentro da tradição taoísta, né? Vários, na verdade, alguns desses imortais, eles são reverenciados também como grandes alquimistas, né? Todo imortal, ele, de alguma forma, realizou uma alquimia para chegar naquele nível. Mas tem alguns aqui da lista dos oito imortais que são muito importantes para quem estuda a alquimia taoísta, que é um caminho para a imortalidade, né? Para gerar um ser espiritualmente muito evoluído, né? Aham. E essa também é uma forma de contar histórias, né? Para as pessoas até decorarem mais ou menos para que serve cada energia. Tem isso também? É, tem. E, assim, nas histórias você tem as mensagens morais também, né? Na história você transmite todo um sistema de ética, um sistema de valores, né? E são prestigiados dentro da tradição. E você consegue fazer como se fosse meditações com essas energias? o Wagner também? Ou não? São coisas diferentes, Amar. Dos oito imortais aqui, tem um deles, inclusive, tem dois, na verdade, que a gente tem lá no nosso altar, lá na sociedade taoísta. É o Lutonpin, chama de Lutzu, o Patriarca Lug, que é um grande mestre que ele é considerado o pai da alquimia taoísta. Ele é o pai das quatro escolas de alquimia taoísta, do norte, do sul, do leste e do oeste. E é uma divindade bastante reverenciada dentro do taoísmo por isso, né? E o Chong Lichuan, que era o mestre dele. O Chong Lichuan foi o mestre do Lutonpin. E esses dois, a gente tem as imagens lá no nosso altar, né? A gente reverencia o Lutonpin, porque o mestre Vugishen seguia um caminho de alquimia taoísta, que tem lá o Lutonpin. E assim, dentro dos oito imortais, o Chong Lichuan é como se fosse o mais velho, é o líder por respeito. Mas o Lutonpin é considerado um imortal que atingiu um nível acima do Chong Lichuan. E daí é respeitado pelos outros como se fosse o líder do grupo mesmo, né? Certo. Por mérito. E tem algumas, você pode ter práticas que invocam essas divindades, essas forças espirituais em práticas meditativas, né? Lá, a gente não usa quando a gente tem uma prática que a gente invoca, a gente invoca outras divindades e tem uma das práticas que a gente invoca é Lao Tzu, do Tao Te Ching. Ô Wagner, só voltando um pouquinho, você falou sobre a questão da imortalidade, né? A busca pela imortalidade. E dentro da sua frase uma coisa que me chamou atenção é que a imortalidade se dá após a morte, né? Pelo que você falou que é para ser um espírito imortal, né? E a gente tem aqui uma visão ocidental que a imortalidade ela teria que acontecer em matéria, né? Você pode falar um pouco mais sobre essa ideia do Tao? Esse conceito de imortalidade ele às vezes gera confusão, né? Na verdade, ele não precisa ser vivido após a morte. Você pode se tornar um imortal ainda em vida, né? Mas o imortal não significa que o corpo físico não perece, né? A imortalidade é um estado espiritual muito desenvolvido onde é como se eu nesta casca humana neste corpo eu gestasse um novo ser espiritual um novo eu através das práticas de alquimia, né? Então você vai trabalhando os seus três tesouros o Jin, o Chi e o Sen os fluidos vitais a energia e o espírito, né? Vai trabalhando alquimicamente esses três componentes para gerar um feto imortal como se você gestasse um novo ser espiritual dentro desse corpo que a gente está. E nesse processo dependendo da sua dedicação dependendo da qualidade da sua prática você consegue gestar esse ser espiritual ainda em vida e aí você vai desenvolvendo e desenvolvendo e aí quando você morre esse ser segue o corpo fica esse ser segue mais numa condição espiritual muito mais elevada do que a gente está nessa condição da imortalidade. Ah, incrível sensacional. A alquimia taoísta é assim dentro do taoísmo é o caminho mais elevado e é um caminho bastante difícil também, né? Porque exige uma dedicação uma disciplina muito grande. Interessante, né? Isso acaba entrando no que eu ia perguntar para você. Dentro do dia a dia como que faz você tem essa prática do taoísmo? Como funciona? É da alquimia, né? Que você comentou agora. É bem interessante. Então, assim o mestre do mestre Shen o mestre Mahoyang ele ele era alquimista né? E ele ele fazia o que no dia a dia? Ele foi funcionário público a vida inteira. Então trabalhava lá no governo tinha o seu emprego tinha família né? Tinha filhos e ele dedicava todo dia uma parte do seu dia às práticas dele. No fim de semana ia para o mato ia para a floresta ia praticar e conseguia fazer as suas práticas né? Mas assim é um tipo de caminho esse tipo de caminho da alquimia não necessariamente todo taoísta é alquimista tá? Certo. Você não precisa ser alquimista para ser taoísta certamente todo alquimista é taoísta mas a via contrária não necessariamente tá? Então na alquimia você precisa colocar ela como centro das suas prioridades e aí você desenha toda toda a sua vida ao redor em torno desse núcleo central que são as práticas da alquimia tá? Mas não sou alquimista como é que eu sou taoísta? Posso ser taoísta de várias formas né? Eu posso conhecendo a filosofia do taoísmo é uma filosofia que incentiva a gente buscar o equilíbrio o equilíbrio na nossa saúde o equilíbrio na saúde das nossas relações equilíbrio no meu relacionamento com o ambiente com o céu a terra os seres é trazer esse esforço de aplicar a filosofia aplicar as virtudes o conceito de virtudes no taoísmo nos meus atos no meu dia a dia é uma maneira de ser taoísta né? Vou fazer Tai Chi Chuan vou fazer Chi Kung pra beneficiar minha saúde é uma maneira de ser taoísta né? A utilização dos oráculos né? Como Xing astrologia é pra que eu consiga é tanto a partir das consultas que eu faço pra mim quanto através das consultas que eu faço pra outras pessoas ajudar a que as decisões que a gente toma sejam mais harmônicas com a circunstância que a gente tá vivendo né? Sejam mais equilibradas com o visível e com o mistério então você tem várias formas de atuação que você pode tá trilhando um caminho taoísta né? Tem gente que gosta mais de fazer caridade ajudar as pessoas e vai fazer vai fazer a caridade tá ajudando as pessoas tá em harmonia com a natureza dele outro não gosta tanto de se relacionar com as pessoas mas gosta de estudar as artes do mistério gosta de fazer prática de meditação gosta de faz e por aí vai trilhando de acordo com a sua natureza né? Os vários caminhos possíveis então taoísmo é uma tradição como é muito antigo o mestre Shen falava pra gente taoísmo é muito antigo então dentro dele ele tem de tudo né? É isso que eu ia falar ele se adapta pra qualquer pessoa né? Isso é legal porque porque tem gente que ela não tem aquele perfil daquela coisa e ela tem que seguir aquilo porque tal determinação religiosa ou pensamento tem que fazer aquilo né? Não você tem que seguir a sua natureza Isso esse que é o grande talvez a grande chave né? Você encontrar a sua natureza a sua natureza autêntica e ver aquilo que faz sentido pra você aquilo que você busca o tipo de transformação que você busca e dentro dessas tendo tendo essa consciência essa clareza buscar os caminhos que podem te levar a essas transformações do que você busca é um caminho não é um caminho assim doutrinário é um caminho de consciência Muito bom Demais Isso aí muito bom Agora eu acho que a parte que os macumbeiros aqui tá tudo esperando você forçando Ai meu Deus como que funciona isso? Como funciona a morte segundo o taoísmo Wagner? Você já pode colocar morte reencarnação Pode a bala É assim Esse assunto dá pano pra manga sabe aquelas túnicas aqueles mantos chineses assim com aquelas mangas imensas assim vai tirando coisa lá da manga Esse assunto dá pano pra manga também Vamos lá Antes de falar de morte Ótimo A gente precisa falar da vida no pensamento taoísta Porque a morte é um dos aspectos da vida E na verdade tem até um curso lá na nossa plataforma de ensino digital Taoísmo online que é a morte na visão taoísta Então e lá no curso eu consigo explicar com mais tempo e de uma forma mais didática aqui eu vou dar uma sintetizada Mas assim pra gente estar vivo aqui do jeito que a gente tá a gente une vários elementos diferentes a gente pega um monte de substância da nato primeiro assim pra gente nascer tem o gameta lá do pai e o gameta da mãe eles se juntam pra formar um embrião né e esse embrião cresce e vai formar cada um de nós na formação desse embrião a gente agrega um monte de matéria a gente vai juntando matéria e vai crescendo vai formando o nosso corpo o nosso corpo é um agregado de matéria tem um monte de células um monte de moléculas tem um monte de coisas que a gente junta pra formar o nosso corpo mas o nosso corpo não é só constituído por matéria física o nosso corpo também ele tem uma energia que o mantém vivo a gente chama de ti né no taoísmo e além disso pra eu estar com essa consciência que eu tenho que me permite me comunicar com vocês contemplar a vida ter uma noção de identidade essa consciência também são elementos espirituais então os mestres taoístas enxergam os seres vivos como sendo elementos e que funcionam elementos que se juntam né e que vem do céu e da terra todos os seres na verdade eles são compostos pela união das energias do céu e da terra do yin e do yang né e aí a gente vai juntando aqui a gente juntou olha lá matéria física com energia com elementos psíquicos né e tudo isso junto forma eu né então pra eu estar vivo aqui agora o meu corpo a minha energia e minha consciência eles estão integrados numa unidade harmônica os três a gente fala deles três em separado mas eles estão juntos e estão atuando como uma forma uma una integrada o que acontece quando a gente morre quando a gente morre é a matéria física vai se degradar vai virar pó a energia vai se dispersar no ambiente e os elementos espirituais psíquicos vão voltar pro céu e pra terra pra gente nascer também a gente junta uma alma segundo a visão taoísta a gente junta uma alma celeste uma alma terrestre e uma terceira alma que é uma alma humana que ela vem de outra vida anterior né e que daí ela entra aqui e a gente junta esses três pra formar o que a gente é e aí quando a gente morre a alma celeste é do céu volta pro céu a alma da terra volta pra terra e a alma humana ela vai transmigrar pra uma nova vida né e aí o que aconteceu quando eu morri quando eu morri tudo que tava junto se separou então em síntese a vida é um estado de integração dinâmica de inúmeros elementos a morte é um estado de fragmentação é um estado de separação né é e aí assim a gente nasceu então tô vivendo aqui né na medida em que eu tô vivendo nasci tô vivendo eu vou vivendo vou crescendo vou conhecendo vou conhecendo coisas vou aprendendo coisas vou dispersando a minha atenção em várias atividades em vários é várias coisas que chamam minha atenção na minha consciência é quanto mais eu divido vou vou crescendo vou aprendendo coisas diferentes quanto mais eu vou me relacionando com essas diferenciações mas eu vou tomando o caminho da morte né e quanto mais e se eu quiser avançar rapidamente eu vou fragmentando e fragmentando mais eu morro mais rápido né o caminho espiritual talvez tem um caminho que a gente chama caminho do retorno caminho do retorno é eu ao invés de de viver a vida de forma tão fragmentada eu tentar viver a vida de uma forma mais sintética como isso na visão taoísta tudo que existe é formado pela união das duas forças do yin e do yang em síntese então o mouse do meu computador é um um tai chi um yin yin a minha roupa também é formada por yin yin todas as coisas eu sou formado por yin yin todas as coisas são formadas por yin yin mas as coisas são tão diferentes assim é sim porque depende de como eu configuro essas matrizes de dois do yin e do yang eu formo coisas diferentes ah mas isso é muito simplista nem é porque a gente só está podendo conversar aqui nesse momento por causa de matriz de dois de uma matriz de zero e um os nossos equipamentos eletrônicos funciona tudo em base binária você tem o circuito lá e assim é ligado ou desligado ou passa corrente ou não passa corrente isso é yin yin e só com essa matriz de dois a gente já faz toda essa parafernália tecnológica e barbariza com isso a natureza é muito mais criativa que a gente e muito mais antiga que a gente então só com essa base de dois de yin yin ela conseguiu fazer todas as coisas diferentes do universo mas em síntese todas as coisas diferentes tem dentro o yin e o yang e assim na visão dos mestres taoístas quanto mais eu consigo perceber essa síntese trazer a minha consciência e não só a minha consciência mas a minha percepção energética a minha percepção sutil para esse estado mais sintético da dualidade me distanciando da fragmentação é como se eu tomasse um caminho de retorno para viver a síntese da dualidade do yin e do yang como sendo uma unidade harmônica e essa unidade harmônica é a porta para eu experimentar o vazio que é a nossa própria origem dentro do Tao Te Ching o Lao Tzu fala o Tao gera o 1 o 1 gera o 2 o 2 gera o 3 o 3 gera as 10 mil coisas isso é o que eu estava falando lá da fragmentação começa no 0 que é o Tao aí vai para o 1 daí do 1 vai para o 2 que é a dualidade yin 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 o 3 que assim quando você combina o yin e o yang forma uma terceira coisa mas dependendo de como você configura yin yin você forma todas as coisas são as 10 mil coisas então é só o caminho da fragmentação o caminho do retorno ao contrário do mundo da fragmentação eu retorno para perceber cada coisa que é o 3 como sendo uma união de yin yin que é o 2 e os 2 em harmonia formam a unidade que é o 1 do tai chi que é a por que só pode existir dentro de um vazio que é o 0 que é a potencialidade que é a origem de todas as coisas então quanto mais eu volto para esse estado da unidade mais eu me aproximo do cultivo da vida quanto mais eu me direciono para a fragmentação mais eu vou para a morte tá então essa foi a primeira visão assim de como o taoísmo vê a morte um estado de fragmentação quando eu morro o que acontece bom tem toda a parte que se dispersa que a gente já falou e tem aquela fração da alma humana e transmigra quando a gente morre a alma celeste vai para o céu a alma da terra vem para a terra e a alma humana ela transmigra transmigrar é você entrar num estado de transição até um novo nascimento ou um novo surgimento surgimento num novo reino e aí o que acontece nesse processo de transmigração a visão taoísta ela não é muito romântica então tem um monte de anjos que vem me buscar sim você pode ter entidades espirituais que podem te ajudar a realizar essa transição mas depois assim a transição em si a hora que você morreu essa alma humana ela precisa entrar num estado de adormecimento ela entra num estado de adormecimento de forma como se fosse um ovo energético psíquico espiritual que vai transmigrar e ela tem uma frequência de vibração que vai ser atraída por algum corpo de algum ser que vai nascer depois e isso acontece essa atração acontece por afinidade então depois que a alma abandona o corpo ela se configura como um ovo energético espiritual que tem um tipo de vibração e que vai se atrair por corpos que tem a afinidade no livro do Iniciação ao Taoísmo quando eu tinha lido ele até falava que tinha por exemplo aquelas pessoas que estavam mais carregadas né que ela a energia então ela precisava como se fosse tá pessoal pra vocês entenderem mais ou menos é como se ela ficasse aprisionada e tendo que fazer aquele descarrego daquela energia até ela poder fazer a transmigração porque ela era muito pesada ali é mais ou menos isso mesmo é na verdade assim se a pessoa morre muito pesada e muito densa ela tende a se atrair por uma ambientação pesada e densa pro seu renascimento né tá é sabe quer ver uma coisa bem simples antes de dormir você assiste um filme assim que tem uma mensagem positiva leve é e iluminada e você vai dormir você vai dormir com aquela energia mais leve mais iluminada antes de dormir você assiste aquele filme pesado sangrento é lúgubre e tal a hora que você vai dormir você carrega isso você carrega essa essa informação né e assim o teu psiquismo fica meio configurado pra essa vibração fica então ah mas assim isso daí é só antes de dormir então eu tô pensando só antes de morrer não na verdade assim você viu o filme antes de dormir mas ao longo do dia você teve um monte de experiência né isso então a gente tem um determinado estado antes de morrer mas antes daquele momento a gente teve toda uma vida e na verdade a gente teve inúmeras outras vidas antes né então a gente vai configurando essa qualidade da vibração da energia espiritual ao longo da nossa vida certo então tem muita gente que vai lá e fala pô Wagner talvez você acha que a gente a gente escolhe né onde vai nascer como vai nascer a gente escolhe a família e tudo mais daí eu falo né de novo talvez não é muito romântico nesse sentido a gente escolhe sim escolhe sim mas escolhe não é como se fosse você escolhe na vida de hoje isso que eu achei legal na hora que você explicou que o taoísmo ele te prepara pra morte mas ele te prepara na vida o que você tá vivendo hoje então você não fica pensando na hora que você vai morrer o que vai acontecer o que não vai você tenta ser o melhor ser o agora neste momento isso quando for pra você morrer aí é uma consequência da vida né você não fica preocupado se você tá fazendo ali porque você vai pra tal lugar ou não vai é uma consequência da vida então você se preocupa com hoje né exatamente então assim eu vou escolher onde eu vou nascer não não vou escolher assim ah tô do lado de lá aí vou olhar um catálogo e falar não aquela família pra se ver que eu vou aprender isso ou viver aquilo na visão taoista não funciona assim na visão taoista assim esse renascimento vai acontecer por um processo de naturalidade é como se fosse você tem um corpo que é como se fosse uma antena e você tem lá esse corpo espiritual que é a energia que vai se atrair por aquela antena que tem a mesma sintonia tá mas eu escolho sim eu escolho eu escolho todo dia a cada momento que eu tomo uma decisão né porque a cada decisão a cada ação ou não ação eu tô me configurando eu tô configurando a minha energia eu tô configurando a minha consciência e isso tá me moldando isso tá mudando a minha minha frequência de energia espiritual e que vai guiar esse meu renascimento futuro depois que eu morrer isso e nessa parte humana só fazer uma pergunta que agora você falou veio um monte de ideia na minha cabeça aqui a gente sabe que veio um monte de ideia a gente até sabe pra onde você vai não é não tá na pauta melhor ainda não tá na pauta é porque quando a gente vai pensando você comentou né que vai a parte que vai pro universo vai a parte que vai pra terra e tal e o ser humano esse ser humano ele sempre vai continuar fazendo essa transmigração ou pode chegar um tempo que ele acende e vai pro universo eu sei que é muito dentro do taoísmo a gente tem um conceito que a gente chama de seis reinos quando a gente morre essa alma que transmigra ela vai renascer num desses seis reinos que são o reino humano que é isso que a gente tá tem o reino dos animais o reino das almas esfomeadas os fantasmas a prisão terrestre que é o inferno taoísta tem o reino das divindades obscuras e das divindades iluminadas o reino humano já é e na verdade isso isso foi importado do budismo que foi importado do hinduísmo então é um conceito similar tá e assim esses seis reinos você tem o reino humano você tem os dois acima que são as divindades obscuras e iluminadas e abaixo você tem os animais almas esfomeadas e prisão terrestre né mas esses seis reinos eles estão dentro do que a gente chama de fronteira e ia é uma fronteira uma fronteira de consciência de existência em que a gente vive o i e o i então a gente pode subir a gente pode descer pode subir pode descer pode ir pro claro pode ir pro escuro né e a gente fica girando nessa roda gigante aí assim indefinidamente tá o que você está falando é tem algum caminho de transcendência para eu sair dessa roda tem no taoísmo um dos caminhos de transcendência é o caminho da alquimia é o único não mas pra eu realizar essa transcendência eu preciso viver aprender a viver em yang não como dualidade por isso a fronteira em yang é a fronteira da dualidade essa que a gente está vivendo pra eu conseguir realizar essa transcendência eu preciso viver em yang como uma unidade aí eu vou entrar na fronteira tai chi onde eu já não vou ser mais prisioneiro dessa dessa flutuação do yin e do yang né por quê? porque eu integro eu passo a integrar o yin e o yang a partir desse momento eu já não sou mais prisioneiro dessa fronteira aí eu apareço se eu quiser desapareço se eu quiser também né apareço sem ter que nascer desapareço sem ter que morrer né isso é um primeiro nível de transcendência e depois você pode seguir no seu trabalho espiritual até penetrar no próprio vazio que é anterior à existência então se você quando você transcende pro nível do tai chi aí você só volta se quiser né no nível do yin e yang a gente nasce e morre nasce e morre nasce e morre nasce e morre indefinidamente fica girando lá nessa roda gigante indefinidamente pra parar com isso eu preciso tomar um caminho de transcendência pra sair dessa fronteira entendi esse caminho de transcendência lembra bastante o processo de encantamento da encantaria brasileira da encantaria maraense onde você não precisa morrer exatamente pra você atingir um nível de encantamento e você acaba oscilando entre o plano de lá e o plano de cá é bem interessante bem interessante interessante tem a mesma pergunta aí Douglas eu não tenho por enquanto só tô aprendendo eu tenho eu tenho um monte ô Wagner você comentou as práticas místicas quando a gente comenta aqui no nosso grupinho aqui do Popo Nem Cruza né a gente fala práticas místicas a galera já pensa em acender a vela arrinhar um padê fala mais aí Douglas vai me ajudando que eu tô aqui tomar um banho de erva tomar banho de ervas e um monte de coisa então essas são as práticas místicas que a gente conhece aqui e quais seriam essas práticas nossa práticas místicas tô falando muito rápido é no taoísmo é legal é o nome é bastante místico né então ele tem de mistério assim mas basicamente prática mística é a prática do mistério o que que é prática do mistério é a prática que lida com o elemento in aquilo que eu não vejo só que pra eu mexer com aquilo que eu não vejo eu uso o que eu vejo sabe o símbolo do tai chi o símbolo do tai chi é aquele círculo que tem o peixinho escuro com o olhinho claro e o peixinho claro com o olhinho escuro esse símbolo se chama tai chi e ele representa a unidade formada pelas energias do yin e do yang juntos então naquele naquele desenho quando o yang se move ele move o yin quando o yin se move ele move o yang então significa o que? significa que quando algo no visível muda isso muda o invisível quando algo no invisível se move isso sinaliza no visível tá como assim vou fazer uma brincadeira se você tiver aí com você uma folha de papel tá primeiro deixa a folha de papel em cima da mesa e assopra não a folha faz assoprar assoprar solta o ar a gente não vê o ar quando a gente assopra né mas se eu puser a folha na frente assoprar o que acontece? você vê o movimento eu vejo o movimento eu continuo não vendo o ar mas eu vejo o movimento que o ar provoca então é o movimento do invisível gerando sinais em algo visível que me permita inferir o que pode estar acontecendo naquele invisível tá então o que a gente chama de práticas místicas são práticas em que a gente busca através daquela prática que tem um aspecto visível ter um efeito no invisível tá então de uma maneira muito muito simples dentro dentro lá das práticas lá na sociedade taoísta é o que a gente usa a gente tem invocações recitações que a gente faz como mantras a gente tem cantos canções onde a gente invoca forças espirituais a gente tem os rituais e no ritual eu combino um monte de práticas místicas eu ponho cantos ponho recitações ponho oferendas tem um monte um monte de elementos simbólicos que fazem parte do ritual tudo isso pra fazer o que? pra através de elementos visíveis eu tentar estabelecer uma relação de harmonia com o invisível que me envolve então tem esses vários tipos de práticas a gente usa oráculo por exemplo um oráculo tem um monte de técnicas eu uso moedas pedras varetas fazer uma pergunta pro oráculo e aí o oráculo me traz símbolos e eu interpreto esses símbolos como leituras me respondem aquilo que eu perguntei né e aí assim tem um monte de lógica no estudo dos oráculos mas na hora que eu consulto o oráculo eu sempre tenho um elemento aleatório presente pra eu entregar o controle pro invisível né na hora que eu eu faço a integração do visível com o invisível do yin com o yang e no taoísmo o oráculo é só o xing que tem ou tem outros também não você tem xing você tem várias técnicas de xing você tem astrologia o próprio feng shui que é a arte de harmonização dos ambientes também é tida como um oráculo você tem oráculo de leitura de 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 homens né de sinais né é eu tenho um monte de tipos de oráculo nossa mestre taoista adora oráculo dá pra se divertir um pouco ali né dá pra se divertir bastante mas eu quero perguntar pro Wagner sobre as outras que assim eu conheço o chikung e o tai chi né o tai chi como é que chama meu Deus tai chi chuan tai chi chuan essas práticas é é você pode falar um pouquinho mais porque que nem o chikung eu acho ele muito interessante porque ele tem toda a parte da respiração e eu já vi exercícios super simples e coisas mega complicadas chegou até a lembrar o yoga às vezes até posições né e você podia explicar um pouquinho de qual é o benefício dessas práticas tá legal vamos lá é chikung é um termo genérico é que tá relacionado com práticas de exercícios e combinam é a movimentação ou posturas físicas com respiração e uma atenção que tenta integrar o movimento com a respiração na presença do que você tá fazendo presente naquilo que você tá fazendo tá é chi significa chi é a energia aquela energia sutil que os mestres taoístas tá presente em todas as coisas tá sempre fluindo sempre se transformando e com é a prática disciplinada é a prática dura é o trabalho árduo feito então chi kung é o trabalho árduo disciplinado de você aprender a trabalhar com esse chi com essa com essa energia tá existem assim milhares de técnicas de chi kung diferentes tem um monte de linhagens diferentes tá o que tem em comum todas elas trabalham com esse chi com essa energia sutil e você tem chi kung pra vários tipos de finalidades você tem chi kung marcial por exemplo e os artistas marciais praticavam pra ficar com o corpo muito resistente e conseguir usar a força dessa energia nas artes marciais tanto pra se defender e ficar mais resistente quanto pra atacar você tem o chi kung mais utilizado o chi kung terapêutico que a gente faz pra beneficiar a nossa própria saúde você tem terapeutas que se desenvolvem bastante cultivam bastante o chi a gente pode projetar o chi pra ajudar na cura de outras pessoas também só que isso gasta uma energia danada tinha um mestre de chi kung que eu conheci ele era ponturista e tal dava aula de chi kung mas ele também adorava cantar ópera e ele ensinava pra cantores de ópera chi kung pra melhorar o canto pra melhorar a impostação o volume e a duração da voz e era impressionante o efeito que ele tinha então chi kung são os exercícios eu tinha mencionado na nossa plataforma taoísmo online quem quiser quem tiver curiosidade é só entrar lá taoísmo.online clica lá que abre a nossa plataforma lá a gente abriu uma área de curso e são práticas corporais taoístas onde se apresenta lá o chi kung e ali tem várias palestras abertas e gratuitas com a professora Luciana de Carvalho que é minha esposa falando sobre o chi kung em vários aspectos falando da prática corporal em si dos efeitos sobre a consciência a respiração e uma série de outros temas né e tá aberto lá quem quiser é só se cadastrar na plataforma procurar essa área de práticas corporais taoístas cadastra lá deve ter umas sete ou oito palestras abertas gratuitas com a Luciana o tai chi ele já é uma arte marcial originalmente ele é uma arte marcial mas que ao invés de trabalhar com a força com o fortalecimento físico do artista marcial ele ele claro fortalece o físico do do praticante mas ele 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 trabalha também com o chi ele trabalha com a energia sutil né e ele usa os princípios do tai chi que é o aquele símbolo do yin yang que é a harmonia entre o yin e o yang ele usa os princípios filosóficos do tai chi na para o combate né então o praticante de tai chi ele não vai ver o adversário como um oponente apenas contrário ele vai entrar num estado de harmonia com seu oponente então o oponente vira o complemento dele né e aí como arte marcial tai chi é muito prestigiado um bom praticante de tai chi que use como arte marcial ele pode ser muito perigoso né não vale a pena enfrentar alguém que domine o tai chi é mas o tai chi a prática do tai chi também tem efeitos terapêuticos muito favoráveis sobre a nossa saúde então ele é muito praticado também sem a finalidade marcial mas como uma prática de cultivo da saúde o chi kung e o tai chi eles também podem se complementar para fazendo juntos fazendo um pouquinho de chi kung fazendo o tai chi você trabalhar para o cultivo da saúde e da longevidade perfeito aí nisso alguns dos nossos ouvintes eles perguntaram bastante sobre a influência que o taoísmo tem em cima das próprias técnicas no caso o 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 taoísmo os mestres taoístas buscando esse estado de harmonia com a natureza esse estado de equilíbrio deles próprios com o meio que viviam eles foram percebendo que de vez em quando acontecia alguma coisa e ele ficava em desarmonia quando ficava em desarmonia da mal-estar, da dor de algum incômodo e tal ele tentava restaurar o equilíbrio a dor, a desarmonia, a doença é visto dentro do taoísmo como sendo um desequilíbrio entre o yin e o yang e aí os mestres taoístas foram desenvolvendo técnicas o que eu como para melhorar o que eu posso fazer de exercício para restaurar o meu equilíbrio o que eu posso fazer uma massagem assim, um assado vou colocar um espinho de peixe em um determinado ponto me aliviou a dor de cabeça e aí assim foram desenvolvendo uma série de técnicas para restauração do equilíbrio e a medicina chinesa ela surge disso ela surge dessa experimentação e do conhecimento que foi sendo acumulado aí pelos mestres taoístas e desenvolveu se desenvolveu aí ao longo de milênios sim, sim é tudo integrado é até porque eu acho que fica quando a gente vai estudar acupuntura eu estudei bastante mocha bustão porque eu gosto bastante e você percebe isso é muito claro porque eu faço hoje muito do meu cachorro porque ele tem um problema de coluna e nele é deficiência de muita deficiência e quando você faz a mocha ele cria uma energia nele e uma melhora nele que é absurda e se eu não tenho a mocha eu faço uma bolsa de água quente e tem um negócio de estabelecer o calor nele e isso eu acho maravilhoso porque foi uma pergunta que os ouvintes fizeram mas não teria como ter toda essa prática da MTC se não tem toda essa observação que vem eu li o livro do Imperador Amarelo e é um dos livros mais interessantes que eu li que ele vai falando ele vai contando isso de uma maneira é tão didático e ele vai mostrando essa observação da natureza de como as coisas vão acontecendo dentro da pra se formar a medicina e toda a filosofia eu falo que o problema é que o praticante de acupuntura às vezes fica até com preguiça de ler porque é um baita de um livrão e a Luciana leu ele inteiro eu li porque porque ele é muito legal e você cria essa relação que eu acho que se torna até mais interessante a prática da medicina chinesa quando a gente entende tudo que está por trás disso é super é por isso que o taoísmo ele entra eu acho que quem gosta de medicina chinesa se entra no taoísmo ele se apaixona de vez não tem como não tem como é porque é o princípio é o pensamento que está por trás então todo a medicina chinesa vai trabalhar basicamente vai trabalhar com o conceito de yin yang vai trabalhar lá com cinco elementos e toda essa dinâmica ela vem do taoísmo essa dinâmica de yin yang cinco elementos ela é usada na medicina chinesa mas também é usada no fonsui também é usada na astrologia também é usada na meditação também é usada nas artes marciais também é usada na teologia você usa esses mesmos princípios em vários campos de conhecimento usa na estratégia usa na alimentação usa nas cores usa em todas as coisas né essa parte de alimentação é super interessante é muito legal sim e aí é interessante porque você vê assim a mesma essência aplicada e aplicável em ramos diferentes do conhecimento humano e sempre voltado buscando o que? buscando o que a própria essência já diz que é buscando o equilíbrio buscando a restauração do equilíbrio né e aí você pode desenvolver um monte de técnicas diferentes mas a essência está ali a mesma é a busca pelo equilíbrio vamos lá primeira pergunta pergunta do daquele que sempre quer nos derrubar do do Moraes os conceitos de yin e yang partem do princípio de que os opostos se complementam por um lado e por outro lado de que os opostos se anulam no tal dizer que duas coisas que se opõem se complementam seria uma contradição em termos? vou dar uma resposta bem tauíta para o Moraes sim não depende sim Moraes parece contraditório parece né porque os caras que são opostos como é que eles vão ser complementares parece que não sendo opostos um precisa de um lugar o outro precisa do outro né mas assim o que seria do Corinthians sem o Palmeiras se fosse só o Corinthians não teria campeonato na verdade quando a gente pensa na ideia de que eles são complementares é porque os opostos eles na verdade são nada mais nada menos do que os aspectos antagônicos da mesma moeda então por exemplo uma dualidade fundamental é claro e escuro claro não tem nada a ver com o escuro o escuro não tem nada a ver com o claro porque se eu acendo a luz o escuro sumiu eu apaguei a luz aí o escuro volta quer dizer se for de noite então parece que assim para um aparecer o outro tem que ir embora sim mas ambos são aspectos diferentes do mesmo assunto que é luminosidade quente e frio a mesma coisa a hora que esquenta uma coisa o frio diminui a hora que esfria uma coisa o calor diminui mas eles são aspectos diferentes da mesma coisa que é a temperatura tá então se eu pensar qualquer dualidade que eu pense então grande ou pequeno grande ou pequeno são aspectos diferentes antagônicos do mesmo assunto que é tamanho alto e baixo dentro e fora esquerda e direita toda dualidade que eu observar vai me remeter a um assunto que une essa dualidade tá e por isso que assim eles são ao mesmo tempo únicos e são complementares por isso aí já não seria uma contradição tá aí seria uma complementação quando a gente estuda quando a gente estuda o I Ching que é o livro das Mutações a gente estuda isso a gente estuda In, Ya e quando a gente estuda In, Ya a gente fala então eu já entendi porque é fácil o In é escuro o Ya é claro e todas as coisas são feitas de claro e escuro que fácil isso só que a hora que eu misturo o claro com o escuro ou o In com o Ya ou o branco com o preto se eu misturar branco com o preto dá cinza e assim a natureza ela tem muito mais do que 50 tons de cinza e se você pegar e se você pegar o branco e jogar num prisma e ele vai revelar as outras cores pegou lá o vermelho pegou o azul pegou o amarelo se formam todas as cores com preto e branco com todos os matizes se formam todas as cores só com essa dualidade do branco e do preto tá na visão taoísta essa ideia de os diferentes que complementam ela ela vai desaguar num um pensamento taoísta em que quando a gente fala da unidade a gente está falando simultaneamente da multiplicidade a unidade pensa no universo o universo como uma grande coisa uma coisa só tá esse universo ele tem dentro dele um monte de manifestações diferentes que acontecem simultaneamente tá então essa grande unidade do universo ela é formada por uma multiplicidade do universo né então quando a gente fala de unidade no taoísmo a gente fala dessa unidade que harmoniza o yin e o yang e que é uma expressão da verdadeira multiplicidade de existências que existem dentro dessa unidade não sei se eu consegui complicar o suficiente aí ah pro Dudu foi ele não agora o Dudu tá em êxtase cara Douglas o Dudu sempre quer derrubar a gente de repente ele perguntou eu inverti nele ainda o Dudu deve estar até que enfim ai ai vamos lá próxima pergunta Kleber Teixeira nos fale sobre hipóteses e ou evidências da influência do taoísmo no hermetismo também gostaria de saber das tretas entre o taoísmo e o confucionismo é puxa vida Kleber aí assim você me pegou agora você me quebrou a perna porque eu não conheço o hermetismo então infelizmente eu não vou poder falar desse tópico tá eu participei de um de um evento é um evento sobre hermetismo eu fui convidado pra falar sobre o taoísmo só que eu não assisti as outras palestras né e tinha bastante gente naquele evento e o resultado foi que eu falei de taoísmo sem saber o que era hermetismo e o pessoal do hermetismo gostou bastante deve ter alguma sintonia mas infelizmente eu não conheço não posso falar pra você olha que pra alguém do hermetismo gostar de alguma coisa parabéns Wagner meus parabéns foi muito divertido não e mais engraçado nesse evento é eu dei eu dei a palestra logo depois de um de um um palestrante que o cara era tão bom nossa ele deu a palestra cantando ele era músico então ele falava um pouco daí ele cantava daí ele falava outro pouco e cantava ele levou tinha umas cem pessoas lá no evento o pessoal assim ficou em êxtase na palestra dele e eu ia falar depois dele nossa fiquei desesperado caraca eu tinha preparado um monte de coisas não vai dar pra falar nada do que eu preparei e o pessoal já tava era um evento de um fim de semana e eu cheguei era tipo domingo às quatro da tarde alguma coisa assim ou seja a turma já tava toda numa integração muito grande o pessoal já se conhecia já era tudo amigo e eu cheguei lá que nem um pato fora d'água assim e falei o que eu vou falar com esse pessoal aí eu falei quer saber tudo que eu tinha imaginado de roteiro botei no bolso falei gente vou trabalhar com o que vocês trouxerem aqui vou falando vocês vão falando e a gente vai gerando o que for possível aqui eu comecei a falar e o pessoal ia perguntando e daí já rolou foi muito legal mas eu não ouvi nada sobre hermetismo só falei de taoísmo Wagner agora é aquele momento que as pessoas às vezes odeiam a gente no programa né o hermetismo funciona a seguinte é uma porta aí para Lu o hermetismo funciona como eles pegam todas as filosofias e todas as religiões põem pra eles e pra eles é verdade absoluta em tudo entendeu então só isso então não tá perdendo muita coisa não continuando o taoísmo que tá mais legal é bom isso vocês que falaram né não é o Wagner só eu que tô falando eu falei que a gente sabia pra onde o Ró ia quando ele o que que ele vibra agora a outra pergunta do Kleber né das tretas aí do confucionismo com o taoísmo é assim não chamo de treta na verdade o mestre Chen falava pra gente que lá na lá na China né essas três tradições o taoísmo o budismo o confucionismo eles coexistem como irmãos né isso é tudo muito antigo e na verdade assim atualmente lá na China o pessoal nem diferencia taoísmo o budismo o confucionismo tá tudo dentro da mesma caixa lá e o pessoal fala é tudo igual não é tem diferenças mas elas são vividas mais como tradições irmãs do que com tretas em relação a elas né historicamente você teve períodos em que os imperadores eram mais afinados com o taoísmo tinham conselheiros taoístas depois depois no outro momento entram os imperadores e vão ser mais influenciados pelo confucionismo depois pelo budismo então assim pode ter talvez ele se remetendo a tretas relativas a esses períodos de disputa de poder né mas assim entre quem é da tradição não precisa ter muita treta não né uma coisa que até eu não sei se você chegou a ver na netflix tem um serado lá do marcopolo né tem um monge lá ele é taoísta confucionista ou sem olhos lá hundred eyes ele é taoísta taoísta que absurdo cara você vê o estilo de luta marcial dele a arte marcial dele é a arte taoísta você vê que ele é mais suave do que aquele kung fu das lutas assim né ele tem um estilo redondo né a movimentação é muito mais arredondada é muito mais suave sim 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 tava demorando pra ter o momento perde do programa hein deixa eu acabei de lembrar do cara meu não porque eu lembro que ele é muito sábio né tanto que o Kubai Klan ele acaba deixando ele na corte mesmo cego por ele ter muita sabedoria então foi por isso assim que me chamou atenção e a não sei se todo mundo assistiu aí né mas assim a própria maneira como ele se adapta né porque ele é levado do mosteiro lá pelos mongóis como prisioneiro sim e como prisioneiro ele é um prisioneiro bem comportado tal mas daí o imperador vai lá começa a gostar dele e fala pra ele ensinar o filho e ele aceita ele se adapta a circunstância ele não vai contra a circunstância e se adaptando a circunstância ele evolui até onde evoluiu quer dizer até acabarem com a série no meio dela né pararam tem um especial dele né só dele é como ele ficou cego né e o mais interessante é que por se adaptar ele acabou adaptando o príncipe a fazer aquilo que ele julgava correto pro povo da China né então isso daí é o princípio taoísta da suavidade vence a força é muito legal é eu ouvia muito isso quando eu fazia eu fiz um enxum né durante uns 3 anos né e eu ouvia muito isso a questão da suavidade da origem do enxum ser feito por pessoas de menos poder físico né eu fui estou associando aqui estou me dando uns boom na cabeça vamos para a próxima pergunta Patrick Lenz é oba comecei a ler o Tautequim semana passada mas diz aí Lao Tzu conheceu Confúcio ou não tipo é momento fofoquinha né tem as línguas as boas línguas os historiadores a tradição tá é segundo a tradição da nossa linhagem o Lao Tzu teria vivido há uns 3 mil anos atrás tá mas segundo alguns historiadores eles dizem que Lao Tzu teria vivido há 2.500 anos atrás né por quê? porque tem alguns textos inclusive alguns textos de um grande mestre chamado Chuan Tzu e relatam um encontro entre Lao Tzu e Confúcio né e aí no no livro do Chuan Tzu ele até ele é muito irônico né e e ele coloca assim o Confúcio como um cara sendo assim super moralista né então ele é muito virtuoso mas é até meio rígido dentro do seu código moral e o Lao Tzu mostrando para o Confúcio que assim é até valoroso ser virtuoso desse jeito mas fazendo isso você pode se perder da naturalidade né então é importante você ter a virtude mas é importante que você consiga manter a virtude na naturalidade e você faz isso no além da virtude no Wu Wei na ausência de virtude né e que para o taoísmo é a virtude suprema é a virtude que você não está preocupado em ser virtuoso né é a virtude que se harmoniza a circunstância pura e simplesmente sem qualquer intenção né é e aí assim talvez até daí surjam as eventuais tretas que o Kleber tinha já mencionado é mas mas aí o que se diz os historiadores falam que não o Lao Tzu viveu há 2.500 anos então ele encontrou Confúcio eles foram contemporâneos e podem ter se encontrado é para a nossa linhagem tanto faz né porque o Lao Tzu é considerado imortal então se ele viveu 3.000 anos atrás é e depois ele conhecendo o Confúcio ele falou pô vou dar umas aulas para esse carinho aparece para o Confúcio com todo o respeito mas aparece lá para o Confúcio é tudo bem também porque para a nossa tradição o Lao Tzu é imortal e ele poderia 500 anos depois aparecer para outra pessoa na verdade até o Lao Tzu é é uma brutal para a nossa linhagem é considerado uma emanação de uma divindade que a gente chama é Tai Sang Lao Jun né que é é um espírito que aparece de tempos em tempos na humanidade e que naquele momento apareceu como Lao Tzu acho que a aparição mais célebre dele foi Lao Tzu mas ele teria já aparecido outras vezes antes de Lao Tzu e também depois de Lao Tzu então se ele apareceu com o Confúcio tudo bem não tem crise para a gente para os historiadores tem porque eles tem que definir quando é que viveu Lao Tzu para a gente não tem Dan Cruz próxima pergunta do Dan Cruz ai 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 então o Xin são os cinco elementos na verdade Xin não é bem elementos tem gente que traduz como como elemento como movimento como energia na verdade os cinco elementos só para ficar mais fácil os cinco elementos eles são cinco tipos diferentes de configuração das energias em Yang como assim em Yang são as duas energias o claro e o escuro se você tiver as duas energias claro e escuro de uma forma meio equilibrada a mesma quantidade de claro e de escuro você tem um elemento um elemento uma configuração que a gente chama de elemento terra se você tiver mais Yang do que Yin a gente chama de madeira se tiver mais Yin do que Yang a gente chama de metal se tiver Yang exacerbado isso é um pouquinho de Yin a gente chama de fogo se tiver Yin exacerbado isso é um pouquinho de Yang a gente chama de água esses são os cinco elementos e quando a gente estuda o Xing a gente vê que esses cinco elementos eles formam uma dinâmica de equilíbrio onde um elemento alimenta o outro um elemento controla o outro então a madeira alimenta o fogo fogo alimenta a terra terra alimenta o metal metal alimenta a água a água alimenta a madeira e fechou um circuito de alimentação mas a madeira também controla a terra a terra controla a água a água controla o fogo o fogo controla o metal metal controla a madeira e um elemento controla o outro na hora que você junta esses dois ciclos o ciclo de alimentação ou geração com o ciclo de controle você forma uma dinâmica de equilíbrio entre os cinco elementos então a gente tem um diagrama de cinco elementos onde a gente observa essa dinâmica de equilíbrio e isso pode ser usado em qualquer área da vida na medicina chinesa a gente considera que existem cinco órgãos preciosos que são responsáveis pela pela grande transformação alquímica no nosso corpo de captar a energia do céu captar a energia da terra transformar numa energia humana que vai nutrir a nossa vida e a gente tem os cinco órgãos preciosos tem o fígado o coração o baço o pâncreas o pulmão e os rins cada um desses órgãos está relacionado com um dos cinco elementos e aí a energia de cada um dos órgãos alimenta outro órgão a energia de um órgão controla outro órgão e você estabelece uma dinâmica de equilíbrio quando você tem alguns órgãos em desequilíbrio bagunça o sistema inteiro e a gente precisa restaurar o equilíbrio do sistema inteiro a gente usa isso na dinâmica do fonsuê por exemplo então no fonsuê que é a arte da harmonização dos ambientes quando a gente fecha um ambiente cada área daquele ambiente está relacionada com uma estrela ou um tipo de energia invisível e tem uma energia de cinco elementos e vai se relacionar com as pessoas que entram ali naquele ambiente com essa energia de cinco elementos a energia sutil do céu uma configuração a energia da terra tem outra configuração isso vai criar uma interação entre elas de acordo com a relação dos cinco elementos na astrologia chinesa a gente usa também cinco elementos para fazer todas as análises na estratégia usa-se os cinco elementos para traçar estratégias na alimentação a gente usa os cinco elementos para equilibrar os alimentos na verdade a gente usa os cinco elementos para quê? para qualquer coisa para qualquer coisa em que eu queira para qualquer sistema em que eu queira estabelecer ou analisar o equilíbrio às vezes eu quero gerar equilíbrio às vezes eu quero gerar desequilíbrio e aí eu vou usar a teoria de cinco elementos para fazer isso é a gente leva um tempo para aprender essa dinâmica dentro dos nossos estudos lá na sociedade taoísta e na plataforma no Taoismo Online a gente estuda com mais propriedade os cinco elementos no curso de fundamentos de Ixin que atualmente a turma está fechada e no curso de introdução à filosofia taoísta nesse curso a gente tem são três módulos o primeiro a gente estuda o Ixin que é o livro das mutações o segundo módulo a gente estuda um pouco de medicina chinesa e o sistema de virtudes no Taoísmo e no terceiro módulo a gente estuda os caminhos de transcendência em todos eles a gente usa cinco elementos em todos os elementos a gente usa o tempo inteiro dentro do Taoísmo dentro da medicina chinesa é para você ver como a gente é meio ignorante né cara porque eu vi isso durante a acupuntura inteira e tinha esquecido o que era eu vi isso fazendo feng shui eu vi isso fazendo acupuntura e esqueci completamente é mas é porque o pessoal não chama de Ixin costuma chamar de cinco elementos mesmo lá é cinco movimentos que eles falavam é cinco movimentos cinco elementos mas esse nome em chinês aí o pessoal usa pouco aqui no Brasil né beleza vamos lá no próximo então Mateus E.S.R.B. O Tao tem algum conceito de Deus ou Criador ou é semelhante ao Budismo então o Taoísmo tem um monte de semelhanças com o Budismo mas o Taoísmo também tem a ideia de um de um criador mas não é um criador de novo resposta Taoíta sim não talvez depende é assim o Taoísmo tem uma teologia tem várias divindades e a gente tem a ideia de um de um grande Deus é onipotente onipresente onisciente e rege todo o universo manifestado que a gente chama de rei de Jade é mas a gente não considera o rei de Jade como sendo criador do universo porque na visão taoísta é o universo ele ele vai estar sempre aí não teve um criador o mestre Shen falava pra gente da teoria da linguiça sabe aquelas linguiças que estão amarradinhas uma na outra assim formam aquela cordinha de linguiça sim então o o o nozinho entre uma linguiça e outra é como se fosse um ponto de início de um universo e aí ele expande ele cresce até um determinado ponto depois ele contrai até colapsar num novo ponto quando ele colapsa num novo ponto ele de novo começa um ciclo de expansão crescimento recolhimento até colapsar de novo no outro ponto e aí assim é cada cada linguiça dessa é um universo tendo originado e terminando é um universo manifestado ele tem um início tem um meio e tem um fim só que na hora que ele termina ele vai começar outro né que é outra linguiça outra manifestação com início meio e fim e quando tem o fim aí começa outro aí tem um novo início meio e fim e aí por aí vai linguiças infinitas que explicação fenomenal é essa maravilhosa cara é incrível aí o que acontece é que não termina não termina aí porque então o universo tem início sim tem início meio e fim mas antes dele teve outro universo depois dele vai ter outro outra manifestação do universo então tem um algo que é contínuo né nessas nessas manifestações é e isso isso não tem origem isso não tem início nem fim na visão taoísta e por isso o rei de Jade ele é o regente desse universo manifestado ou seja ele é o regente da linguiça com todo o respeito mas mas assim ele não é o criador da linguiça né porque assim vai ter um monte de linguiças assim e assim tem é algo que 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 é eterno conta daquela linguiça ali ó toma conta dessa aqui o outro próximo e chama o outro pra tomar conta de outra linguiça e por aí vai é isso aí então o fio da linguiça a fábrica de linguiça é infinita assim né é eterno e infinita tá por isso que assim mas tem a ideia de um deus onipotente onipresente onisciente que é o rei de Jade agora o taoísmo é uma religião politeística tem um monte de divindades que derivam depois do rei de Jade né é e tem divindades acima do rei de Jade também tá é uma teologia bastante sofisticada e então quem quiser estudar é isso que eu ia falar quem quiser estudar vai levar um tempo aí de estudo leva um tempo deixa eu fazer só uma perguntinha aqui agora pra qual livro você indica pra que as pessoas que quiserem saber mais sobre isso que você falou agora tal é pra as pessoas irem atrás eu indico os dois livros os dois volumes do livro Iniciação ao Taoísmo do mestre que era o nosso mestre são livros assim muito acessíveis ele explicava o taoísmo de uma maneira muito acessível muito simples muito direta sem sem complicações são os livros que eu indico né e pra quem quiser conhecer mais também do taoísmo eu indico visitar a nossa plataforma lá taoísmo online é só digitar taoísmo.online lá a gente tem bastante material aberto gratuito e tem os cursos também como esse curso do Introdução à Filosofia Taoísta a Morte na Visão Taoísta tem o curso a gente vai ter tem o curso de Fundamentos de Xing e a gente vai começar agora a colocar também os hexagramas do Xing que a gente tem a formação lá na Sociedade Taoísta mas a gente está botando no formato online também vai ficar bem legal pessoal conteúdo bom ali viu se vocês quiserem dar uma olhada é um bom conteúdo tem desculpa pra quem não está aqui em São Paulo não tem eu não moro em São Paulo online ali é até online e agora com o isolamento a gente a gente colocou no ar todo dia a gente libera um vídeo diferente uma gravação das palestras onde eu estudo o Tao Te Ching que é uma atividade que a gente tem toda segunda-feira quer dizer tinha quando estava sem o isolamento quando a gente voltar do isolamento voltar para as atividades a gente volta a ter também a meditação e o estudo do Tao Te Ching na segunda-feira às 20 horas mas a gente já faz alguns anos que tem gravado essas palestras e a gente tem lá mais de 150 palestras e todo dia a gente está colocando uma palestra diferente no ar e está aberto está gratuito quem entrar na plataforma acessa lá o Tao de cada dia e todo dia a gente atualiza um novo um novo vídeo eu toda segunda-feira estava lá assistindo no YouTube e aprendendo bastante ali legal legal Wagner tem mais alguma consideração para você fazer aí lembrar as pessoas do site reforço aí o nosso nosso convite para para visitar a plataforma o Taoismo online taoismo.online agora nesse período de isolamento a gente está com as atividades presenciais suspensas quando a gente voltar quando a gente puder voltar do isolamento e a gente vai ser bem conservador nesse retorno vai voltar com o máximo de segurança possível daí as nossas atividades elas são desenvolvidas lá na liberdade em São Paulo no bairro da liberdade lá na praça na avenida liberdade número 113 terceiro andar é a sociedade taoísta em São Paulo nesse período de isolamento as nossas atividades a gente está trazendo lá para o online mesmo dentro da plataforma Taoismo online a gente tem bastante coisa disponível para o pessoal e a plataforma de vocês está há bastante tempo já no ar e sempre está com conteúdo bom para o pessoal saber que eu acompanho e também quando acabar esse isolamento eu vou fazer uma caravana do pessoal do Papo Lên Cruz que legal serão muito bem-vindos muito bem-vindos Lu quer dar seu tchauzinho para o Wagner vou agradecer pelo Wagner ter aceito o convite de participar foi um tema que foi bastante pedido é que eu e o Rodrigo falava bastante a gente fala desde sempre a gente gosta bastante do tema então é muito legal poder pegar alguém que vai explicar isso de uma maneira não é a gente falando não é a gente falando mas são só dois malucos então foi muito legal Wagner obrigada mesmo aposto que o pessoal vai amar o programa que bom agradeço o convite de vocês agradeço a disponibilidade sua Roy da Luciana do Douglas e agradeço a audiência da turma que acompanha vocês aí no papo tá bom então sejam convidados aí é que agora o Douglas vai dar o tchauzinho dele também eu dou meu tchauzinho legal você fica cortando o convidado mano que indelitado para Douglas você sempre faz isso é emoção cara eu fico muito emocionado eu vou confessar Wagner o Roy falava que o sonho dele era trazer você para o programa meu sonho é que o Wagner venha no programa para a gente poder falar sobre taoísmo eu agradeço você por ter participado aqui aceitado o nosso convite das agendas terem batido eu aprendi muito cara neste programa geralmente nos programas eu acabo falando muito mas nesse eu acabei preferindo ficar só escutando porque realmente o aprendizado que eu tive aqui hoje foi uma coisa magnífica e edificante muito muito obrigado que bom Douglas eu que agradeço mais uma vez agradeço o convite de vocês e agradeço a audiência do pessoal que nos acompanhou tá bom então fica aí um grande abraço a todos fiquem bem e fiquem em casa é importante e vale lembrar uma coisa viu Douglas pena que o Luiz não pôde participar hoje porque temos outro corintiano aqui entendeu ah melhor ainda uma vez ele estava explicando na palestra ele falou assim olha aqui tal aqui em cima se o Corinthians estiver aqui em cima uma hora ele vai estar aqui embaixo espero que demore eu fiz que sensação excelente só que assim a tristeza é que demorou né demorou mas a gente tá lá embaixo né é mas acontece né faz parte da vida né pois é pois é Wagner obrigado por ter participado aqui com a gente que nem o Douglas falou é verdade eu fiquei muito empolgado quando você falou que podia participar aqui porque é um tema que eu gosto bastante e sempre vejo as suas palestras mas fica complicado porque você não pode fazer perguntas né e como eu sei que a galera do papo tem umas perguntas assim mais místicas tal eu falei pô é uma oportunidade legal de coisas que a gente gosta como tal ismo mostrar para as pessoas e o Wagner consegue explicar isso de uma melhor forma né então obrigado viu Wagner por participar obrigado e obrigado pela ideia aí porque você falou que não tem perguntas eu acho que eu vou abrir umas lives aí para a gente resolver perguntas do pessoal eu vou estar lá perguntando toda vez tá legal então obrigado Wagner pessoal obrigado por ter participado aqui com a gente ficar escutado aqui nosso programete então brigadão aí um beijo para vocês e tchau tchau é muito ruim cara gravar no seco assim cara um dois três paquete começo aqui é Douglas Rainho e meu trauma trauma não caraca ao vivo eu não tenho isso não eu vou deixar isso aqui como bônus final você acabou de ouvir papo na encruza acesse www.papo na encruza ponto com ass mil de on crowd e av sen av